Mãe, quando a gente morre é pra toda a vida? É, é pra toda a vida. Então o papai vai ficar a vida toda na Terra? Não. O seu pai está num lugar muito bonito. Onde ele está muito feliz porque pode te ver crescer. E ele se orgulha de você. Ele pode me ver? Claro que pode. Mesmo com as cortinas? Bom, mesmo com as cortinas. Por que ele não liga pra você? Porque onde ele está não tem telefone, mas tudo bem, porque ele te vê. Ele te vê, sabe? Agora vê se dorme, meu amor. Eu te amo. Alô? Alô? Enquanto o Charlie não ficar bom, ninguém se mexe. A gente não pode ficar parado como imbecil sem fazer nada, esperando por eles. Acontece que nem sabemos quem são eles. E não é parado aqui que a gente vai saber. O que quer fazer? Pôr fogo em Marcélia, juntar um exército? Somos só nós três, mais ninguém. Ele não pode ficar sozinho. Se vai me ajudar, nada de celular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.